Trabalho aqui no Unicamp desde 95, 96, há 21 anos eu estou aqui, 20 anos no ponto de socorro pediatria e adulto e agora há um ano que eu estou no ambulatório de pediatria e aqui também eu procuro trazer um pouco da minha motivação e do meu otimismo para toda a equipe maravilhosa do ambulatório de pediatria e para as mães e para as crianças que vêm aqui também necessitam desse up todos os dias. Aqui na Unicamp vivo me aperfeiçoando, vivo inclusive já fiz cursos da Sintec há muitos anos atrás mas assim estou sempre aperfeiçoando com a internet. Como eu vim para uma área que é pediatria mas é diferente da emergência que eu trabalhava eu tudo quanto é coisa diferente eu já estudo porque eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Música Música